Música Boa dia, boa tarde e boa noite galera do Youtube Aqui quem fala com vocês é o Igor do canal For Your Gamers Trazendo mais um jogo de FIFA 16, moto carreira com furra moçada E galera se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando da série Vai lá embaixo e deixe seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E nos siga lá nas redes sociais, beleza galera? Vamos lá que tem salvo pra mandar, me pediram pra mandar salvo e vou mandar aqui então pra vocês O Guilherme Almeida me pediu salvo e o João Gabriel, só esses dois que me pediram dessa vez Mas eu mando também um abraço a todos os inscritos moçada, nós chegamos a marca de 300 inscritos Agradeço muito a todo mundo aí que está seguindo o canal, que está seguindo a série, que está gostando, beleza? Aqueles também que ainda não se inscreveram, um abraço e se inscrevam no canal aqui Pra vocês não perderem nenhum dos conteúdos que nós estamos trazendo Não tem só FIFA, eu pretendo não trazer só FIFA no canal, alguns outros jogos também E vocês podem indicar, tá? Podem indicar e falando em outros jogos, eu tenho outra coisinha pra falar aqui pra vocês Pessoal, eu estava pensando em começar uma série de Master League lá no PES 2016 Instalei o jogo, instalei as atualizações, na hora que eu fui ver, não tem os estádios brasileiros novos aqui para PC, tá? Só tem pra Xbox One e PS4, é exclusivo dos dois Então nós não temos a Arena Corinthians, não temos o Maracanã, nem o Mineirão e muito menos o Beira Rio Então eu fiquei muito triste, muito triste, eu queria começar aí uma Master League no PES 2016 lá com Corinthians Por causa da Arena Corinthians que é bem bacana e não tinha, então eu não sei se eu vou fazer a Master League Então vocês decidem aí galera, se vocês quiserem a Master League do PES 2016 com o time brasileiro Mesmo não tendo esses estádios que eu acabei de falar pra vocês, vocês me falam Porque eu até joguei um pouquinho lá e é sempre o mesmo estádio, sempre o estádio padrão lá da Konami E não teve graça galera, então vocês decidem, se vocês quiserem aí a Master League Vocês me falam qual o time que eu começo, se eu começo com um brasileiro mesmo Coloca aí nos comentários, beleza? Ou então a gente pode fazer aqui um modo carreira jogador aqui no FIFA, mesmo continuar no nosso FIFA Que é bem atualizado, que tem vários estádios, é bem diferente e é um pouquinho melhor que o PES Eu gosto do PES também, mas a jogabilidade do FIFA é bem melhor que a do PES né Ou então galera, ou então galera, a gente pode fazer aqui um Minecraft modo história também galera Vocês decidem, eu nunca joguei Minecraft na minha vida galera, nunca Eu estou falando pra vocês e é verdade, eu nunca joguei Minecraft na minha vida Eu posso até arrumar um jeito de baixar o Minecraft aqui, modo história E a gente faz aqui uma série de Minecraft, o que vocês acham? PES 2016, Master League, aqui o modo carreira jogador no FIFA 2016 ou Minecraft? Deixa aí nos comentários e eu gosto muito de ler os comentários, vocês sabem que eu sempre respondo Então é isso galera, vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui pro nosso jogo Temos um jogo importante contra o vídeo real que vale pela Euroleague Vamos embora jogar contra o vídeo real, mas antes temos que fazer a entrevista né Tem aqui a coletiva de imprensa, então vamos pra coletiva de imprensa galera Bom, eu estava pensando em dar uma irritada aqui no vídeo real, então no manager do vídeo real Só que eu não vou fazer isso não cara, se eu fizer isso a gente pode se ferrar nesse jogo Que eu estou querendo pelo menos um empatezinho pra gente já passar pra próxima fase E ficar tranquilo no último jogo contra o vídeo real Porque o mês de dezembro, eu vou mostrar pra vocês, vai ser um mês muito corrido, muito corrido mesmo Então vamos fazer aquilo lá, vamos motivar aqui o time do Fulham Na verdade eu não queria motivar não, agora já era, o que é elogio ao time do Fulham, moçado Mas já foi, que se dane, vamos lá então, deixa eu só ver aqui o que esse jogador está querendo e quem é né O Marcos Bentinelli querendo jogar a próxima partida, então beleza, você vai jogar a próxima partida Chegou aqui, pediu e vai, não, acho que não foi nem ele né, ou foi, foi ele sim, mas tem outro jogador reclamando aqui também Ah, é o outro goleiro aqui, é o Roda que está querendo também, uma chance cara, não tem como colocar você E vou colocar você no próximo jogo da Euroleague lá contra o time do Mid, sei lá em inglês Vai ser o último jogo da gente, um jogo bem tranquilo, eu te coloco, Roda Então vamos lá, vamos jogar contra o vídeo real, tentar aí pelo menos um empatezinho contra o vídeo, vai ser muito importante galera É isso aí moçada, time reserva pra cima do vídeo real galera Bentinelli no gol, temos Iedevá de Exterma na zaga, Flalaga na direita, Cavana na esquerda O Samper entra de volante titular hoje, o Riad aqui pela meia direita, o Cebate pela meia esquerda O Elton Ney fazendo ali o meia central e lá na frente nós temos Fafan e Munir, Fafan e Munir Vai ser o time praticamente reserva, praticamente né, o time reserva tirando o Iedevá que é titular e está jogando muito ao lado do Veson né Então vamos lá galera, vamos embora pro jogo contra o vídeo, é dentro de casa, 5 minutos, modo lendário E dentro de casa, em Londres, sempre chove né, então tá chovendo galera, vamos tentar superar isso aí Jogo aqui na Inglaterra, Furran, encontra vídeo real dentro da nossa casa, valendo pela Euro League moçada Vamos tentar aí ganhar do vídeo real, mas se vier o empate já tá bom, se vier o empate já é muito bom A gente consegue passar de fase ali em primeiro lugar Furran com 7 e logo atrás vem o vídeo real com, Furran com 10, o vídeo real com 7 e é isso galera Nós já passamos de fase, mas eu quero passar em primeiro, então um empatezinho já seria muito bom A gente ficaria ali com 11, o vídeo real com 8, eles podem chegar a 11 também na próxima rodada Mas eu acho que um empate também a gente consegue, mesmo com o time reserva lá contra o Mitchell Pra ficar de olho, ficar de olho no Cedric Bacambu, 3 gols nas últimas 3 partidas Então vamos ficar de olho nesse cara, vamos ficar de olho no Cedric Juizão da partida já coloca a bola ali no centro do gramado, é um francês, é o Loic, um francês aqui Outro grisalho na nossa frente, outro grisalho aqui no nosso modo carreira Quem vai soltar a bola é o Furran, Juizão olha pro lado, olha pro outro, apita, rola a bola pra cima deles Furran, então bola com o Elton Ney, bola ali também agora com o Samper Samper abre no Riad, Riad tem o Munir pedindo, bola no garoto Munir Ele traz a bola pra linha de fundo, pode tentar um cruzamento Lá em cima tem Fafan, Fafan cabeceia, cabeceada muito fraquinha, vai na mão do goleiro Eles trabalham a bola pela ponta direita, vem descendo, Carvanas vem pra tomar, Samper deu bobeira na marcação Não conseguiu tomar, agora ele consegue, mas não fica com a bola, tenta no carrinho, não conseguiu Vem descendo, o vídeo é real, bola com o Bacambu, bola na esquerda, sai Betinelli e fica com ela Vamos Betinelli, rapidão, é rápido garoto, isso, bola pra frente, quem sobe? Tem o Riad passando, é bola no Riad, um bolão no Riad, será que ele pega? Será que ele pega? Pegou Ele pegou e lá em cima tem jogador, é bola no Fafan, já tava impedido Cara, o Fafan só corre sem a bola, moçada, é só isso que ele consegue fazer Ele só consegue correr sem a bola, ele sempre passa da marcação e sempre fica impedido Porque ele corre mais que a bola Chegou o Wellington, tomou e pode sair no contra-ataque O juiz vai acabar no meu contra-ataque Pra variar, o juizão sempre termina o jogo quando eu vou contra-atacar É isso moçada, 0x0 no primeiro tempo, vamos pro segundo Eu acho que não preciso substituir ninguém não, viu? É galera, não preciso substituir ninguém mesmo não Então vamos voltar pro segundo tempo Quem vai soltar a bola é o Vídeo Real Já soltaram, vamos lá, vamos tentar fazer um golzinho em cima deles O jogador é muito mais rápido do que os meus jogadores Eles conseguem ter o tempo de reação muito mais rápido do que o meu jogador Olha a bobeira da marcação Betinelli defende e coloca pra escanteio Dois vagueiros foram no jogador Não sei se foi o Sterma, se foi o Edvard Eu sei que ele conseguiu tomar a frente do Bacambu E o que eles tentam fazer? Eles tentam ficar protegendo a bola Em vez de pegar a bola e tocar e sair jogando Aí o jogador sempre passa na frente É sempre isso E eu não mando eles tentarem proteger a bola Bola pra dentro da área Quem chega no primeiro pau Chega ali o Betinelli, dá um socão nela Vai saindo, vai chegando aqui na frente Consegue o chute de primeira Consegue o toque de primeira Vem descendo ainda O Vídia com camisa 4 Que dribla igual o Neymar Bola pra dentro é gol Gol do Vídia Real E quem fez Bacambu, cara Fala pra ficar de olho no cara Cara, os jogadores não ficam de olho Olha lá, como é que ele tá livre Leve e solto ali pelo meio O Sterma saiu na jogada errado Era aqui pro Samper O Samper tá marcando Deve ser a mãe dele Não sei aonde Não sei aonde ele deve tá marcando Mas deve ser a mãe dele Um para o Vídia Real Zero pro Furran O que o Riach tá fazendo pelo meio, cara O que o Riach tá fazendo pelo meio O Dani passou Pode tentar o chute dali A bola é desviada Sai É, escanteio pro Furran Vamos lá Quem vai vir cobrar Tá aqui o Dani Cebates Pra receber essa bola Ele consegue passar pela marcação Traz ela pra trás É pênalti É Penalidade Pro Furran, galera O jogador Pina Veio babando Expulsa os juízes Isso é cartão É vermelho o juizão O cara não pegou bola Só pegou canela, velho É vermelho Aos 80 minutos Tem a oportunidade de empate Aqui o Furran Munir pra bola, cara Munir pra bola Vai vir o Munir Bola muito forte Será que vai fazer o gol? Bola lá dentro Gol É do Furran, galera Munir Coloca essa bola no fundo Do babante Faz o golzinho De empate do Furran Bola lá pra dentro 1 pro Furran 1 pro Vidya A bola foi do mesmo lado Que o goleiro ali Só que foi alto O goleiro veio baixinho Não conseguiu ficar com ela Munir Coloca essa bola pra frente Eu não bato mais pênalti com ele Por enquanto Não bato mais pênalti com ele Quase que nós erramos Esse pênalti Seria muito importante Se a gente tivesse errado A gente tava ferrado Solta a bola Então o Vidya Real Vamos tentar fazer mais um golzinho E sair com a vitória, galera Vai ser escanteio Eu vou substituir aqui Vai sair, Samper O cara tá sumido do jogo Desapareceu do jogo Os zagueiros estão mortos O Riad também Vai sair o Riad Vai entrar o Alexander O Munir também Já morreu Mas eu vou ter que substituir Aqui atrás Então entra o Vezo Na lateral esquerda O Fafan conseguiu se adiantar Ficou com a bola Tentou passar pela marcação Tá levando a bola pra linha de fundo E a falta em cima dele Falta em cima do Fafan E pode sair a proibida de novo Vem, galera Pode sair a proibida outra vez Pode sair aquela cobrança ensaiada No finalzinho do jogo Será que vai dar certo? Eu não sei se esse jogador Vai correr pra onde eu quero ou não Não faço a menor ideia Quem que é o segundo Quem que é o terceiro jogador Que é esse aqui, né Então nós vamos fazer isso, ó Vamos lá Já passou Dani Sebasti de frente pro gol Ele chutou no meio De frente pro goleiro Desperdiçou a chance de ouro Furra, cara Termina o jogo Quanto o vídeo é real Um a um E acabamos de desperdiçar Uma chance Uma chance Espetacular, cara Uma chance que não se tem Em qualquer jogo Fizemos a jogadinha Certinha, certinha, certinha E o Dani Sebasti De frente pro goleiro Chutou em cima dele, velho Chutou em cima do goleiro, Dani Não pode fazer uma coisa dessa, cara Não pode Conseguimos pelo menos um empate Vamos então, galera Vamos voltar aqui E jogar a próxima partida Não gostei, cara Não gostei Principalmente agora no finalzinho Olha lá Cinco finalizações do Fugan Cinco certas Quatro do vídeo é real Três certas 48% de posse de bola Para o Fugan 52% de posse de bola Para o vídeo é real 100% de finalização do Fugan Galera Eu quero olhar aqui também O melhor da partida Foi o Betinelli Com 7,8 E vamos dar uma olhada aqui Nos passes errados Tem? Não, não tem, né? Não tem Sacanagem é essa Que eu queria ver Quem foi o jogador Que errou mais passes aqui Mas não vai ter, não Então vamos embora Vamos voltar, avançar E dar uma olhadinha ali Porque nós temos um jogo Muito importante Contra o Southampton Ainda bem que nós Descansamos os titulares Então, galera Vamos fazer o treinamento Galotado aqui Simular tudo Vamos ver qual que vai ser As notas que esses garotinhos Vão tirar, né? Tivemos um DC, CC, CD O Edevadio Pô, não, ainda não, cara Faz mais um treinozinho O Edevadio Upa E a gente tira ele E coloca o Vesu Para treinar Ali também está quase Quase saindo Na hora que ele fizesse 76 de over O Douglas Coutinho Eu vou tirar Ou 80 de ataque Então no próximo treino Também já tira o Douglas Coutinho O Julian Eu quero treinar ele Só mais um pouco Só mais um pouquinho De marcação ali ainda Acho que o Sané Já pode tirar O Sané já pode tirar Então no próximo A gente tira o Sané E coloca outro jogador No lugar dele, beleza? Vamos avançar, galera E avançando Nós chegamos ao jogo Contra o Southampton Recebemos aqui Uma proposta Para treinar a seleção Do Peru Eu não quero treinar a seleção E muito menos Treinar o Peru Agora Eu não estou a fim De treinar o Peru, não Nós caímos aqui Para sétimo Na tabela Com 23 pontos O Southampton Está ali em terceiro Com 25 Nós temos um jogo A menos Se a gente ganhar Esse jogo Contra o Southampton Nós vamos para 26 E colamos lá em cima No Chelsea Lá em cima No Chelsea Então vamos tentar Ganhar do Southampton, galera Vamos tentar ganhar Do time do Southampton Time titular, galera Para pegar o Southampton É Lonegan no gol Chambers na direita Douglas Santos na esquerda Vejo Iedevade na zaga Temos o Julian Weig Aqui de volante E ali na frente Temos o Sané na esquerda O Tom Carney Na direita Rascaeta Mais na frente Douglas Coutinho Ian e o Correia Vamos lá, vamos lá Vamos tentar Encarar o Southampton De igual para igual E fazer um golzinho E sair com a vitória Porque o Southampton Está muito bem No campeonato, galera Cinco minutos Boa do lendário O tempo está bom É só em Londres Que chove mesmo Vamos então, moçada Vamos para cima deles Boa, que é o Premier League Southampton Contra o Fulham No St. Mary's Stadium Na casa do Southampton Vamos tentar arrumar Uma confusãozinha Aqui para cima do South E fazer os três pontos Sair daqui com os três pontos Será muito bom Será essencial Eu quero os três pontos Eu desejo esses três pontos Quero de qualquer forma Para a gente chegar ali A 26 Colar no Chelsea E lógico Colar também lá no Spurs No Tottenham Vamos tentar chegar A 26 pontos Na partida Galera Eu não quero ver formação Já falei para vocês A formação do Fulham A do Southampton Não me interessa Então vou adiantar O Juizão já vai colocar a bola No centro do gramado Vou adiantar de novo Vai soltar o time do Fulham Rola a bola Para cima deles Fulham Conseguiu passar Porque o Julian Não está na posição dele O Sané já ficou duas vezes Para trás Tomou dois dribles Vem o Vezo Já tomou um também Tenta descer aqui Bola nas costas Do Chambers Que estava pelo meio Não sei o que Que ele estava fazendo lá Lançamento para dentro da área Tira o Sané De qualquer jeito Vai soprando o Julian Lá em cima Ele tem o Ángel Ángel pode tentar o lançamento Conseguiu Era mais na frente Mas consegue Eu boto O cara para colocar Essa bola de primeira Dá o tap Ele sai correndo Ele coloca a bola Para correr Mas ele mesmo não corre Esse cara ainda tem Do outro lado o Sané Chegou até o Sané Sané espera a passagem De Douglas Santos Douglas Santos Estava fechando para cima Do Sané Em vez de abrir A porcaria da jogada Ele fecha para cima Do jogador do time dele Bola no segundo pau Era para o Ángel Corrêa Não conseguiu chegar A bola é lançada aqui Embaixo está impedido Colocou ela na corrida Sané Tem mais velocidade? Não Não tem mais velocidade não Mas conseguiu chegar na frente Olha a bola no segundo pau Cara Eu estou controlando O Ángel Corrêa E eles botam Aqui para cabecear O Arrascaeta Lá em cima tem o Tom Carney A bola foi fraquinha No Tom Carney Mas chegou Tom Carney tentou Passar pela marcação Consegue Traço para o meio Pode tentar o chute Para fora O que está acontecendo? Só chute em cima Cara Só chute no alto Eu acabei de mandar O cara colocar essa bola Colocada Bola com Bola A bola Aquela bola com finesse Sabe? O cara chutou a bola Para o alto Sem ninguém na frente dele Vem tentando descer o Fulham Vai lançar a bola para o meio Sané tentou chegar Não consegue A bola aqui no meio O peso tenta tomar a bola Não conseguiu Bola na mão do Lonegan Sai jogando o Lonegan Rápido Rápido Que ainda tem um contra-ataque A bola com o Ángel Um toque de moça Da Arrascaeta E mais de moça ainda Do Ángel Corrêa Mas conseguiu passar o Tom Carney Traz a bola para dentro da área O Tom Carney Tentando levar ela para a linha de fundo Tem marcação em cima dele Chega só na bola Tom Carney Cai É perigoso É machucado O Tom Carney É muito lento Ou então Não sei o que está acontecendo Não sei Vamos lá galera Segundo tempo então A bola está nas costas do Chambers Que não vai conseguir tomar Eles vêm trabalhando a bola E a bola nas costas do Chambers de novo Nas costas do Chambers de novo Bola lá para dentro O Lonegan defende O Lonegan O que foi isso? Bola lançada de fora para fora O que foi isso Lonegan? O Lonegan ia colocar a bola No pé do jogador de Southampton Leva a bola para a linha de fundo Fez o break Fez o corte para dentro Não consegue passar pela marcação Tinha três jogadores O Southampton em cima dele Três jogadores E mesmo assim Não sobra ninguém Do Furra sozinho Bola na frente Com o Rascaeta Ele pode tentar o chute Dali De novo para o alto Mais um chute em cima Cara Não estou conseguindo entender Os jogadores não chutam mais Essa bola no chão Bola para dentro da área Subiu Doi o Gascoltinho Conseguiu colocar a bola Direto para fora Veio o Southampton Chutando a bola para frente O Furra não consegue Fazer gol De maneira nenhuma A bola vai sobrando lá em cima E para o Sané Sané traz ela para o meio Consegue a bola na Rascaeta Rascaeta viu do outro lado Era para chegar no Tom Carlin Mas chegou no Anjo Correia Gol É do Furra É do Furra Galera Eu corri e a bola não era nele Eu queria a bola no Tom Carlin Ele entrou na frente Pegou e meteu um chutaço para cima Agora foi certo Foi para cima Lá no V Lá no ângulo Que golaço do Anjo Correia O goleirão não conseguiu se esticar Não conseguiu pegar essa bola De jeito nenhum Tudo começou com o toque errado Da Rascaeta Era para o Tom Carlin O Anjo Correia entrou na frente Tomou a bola Trouxe para dentro Chutou Bola para dentro do Barbante 1 para o Furra Zero para o Southampton Vamos lá galera Vamos Julia tem lá em cima Tem o Sané Toque errado Julia E agora Vem no contra-ataque Sem ninguém na defesa Do Furra Vem no Olha lá cara Eles colocaram Eles mandaram o Sané Dá um bote que não existiu ali Vem bola Aqui dentro O Lulega Tira daí Julia Tira porra Vem Arrascaeta Volta filho Bola lançada pelo meio Parker chega Faz falta Faz falta Um lançamento bonito Demais Mas a bola foi para fora Um belo lançamento Mas a bola foi para fora O time do Southampton Vai fazer a marcação Sobre pressão aqui na frente É chute para frente Olha a bobeira cara Eu mandei chutar A bola no meio O cara chutou a bola na lateral Quem chega Chega a bola para fora Alguém chega nessa bola Pelo amor de Deus Cara Parece que o trem É todo invertido no FIFA Vem tentando de ser E tem jogador caído E machucado Quer ver Mas terminou o jogo Conseguimos ganhar No sufoco Porque o time do Fulham Não tocava Uma bola certa Não conseguia tocar Uma bola certa O time do Fulham Eu mando o cara Fazer um lançamento Para a esquerda Um lançamento para a esquerda Ele faz um lançamento No meio No meio do campo Mas é isso galera Conseguimos ganhar Do Southampton Na raça E assim Com muita dificuldade Olha ali A finalização do Fulham A precisão foi de 60% E de passe Não De 50% De precisão Do Fulham E 76% De precisão No passe E para mim Foi bem menos Do que isso Nós tivemos 4 finalizações Duas certas Eles tiveram 5 finalizações E 3 certas Mais pós de bola Para a máquina O melhor da partida Pelo jeito Foi o Arrascaeta Não sei porque Foi o melhor da partida Mas eles colocaram Como o melhor Então é isso galera Vamos avançar E ver em qual posição Nós estamos na tabela Aqui na Barclays Temos uma notícia Aqui galera Nós temos um jogador Dentre os melhores Da semana O Jorge Anderrascaeta Apareceu ali Nos melhores jogadores Da semana Agora sim Vamos lá Dar uma olhada Na tabela E ver como que ficou A Barclays Depois dessa rodada O Spurs Continua ali Em primeiro galera O Chelsea em segundo Nós estamos em terceiro Com 26 pontos Só não passamos A frente do Chelsea Por causa de saldo de gols Eles tem 12 Nós temos 9 Temos que começar a fazer Mais gols na Barclays Beleza? Vamos voltar galera Eu quero ver também ali Um pouquinho Uma coisinha no calendário Vamos ver como que vai ficar Aqui o nosso mês de dezembro O que que a gente pode fazer No mês de dezembro Ok? Então galera Nós temos aqui O dia 29 Dia 30 de novembro E depois primeiro O dia 2 E aí no dia 3 Temos jogo contra o Swan City Então vão ser 4 dias de descanso 4 dias de descanso Esse jogo aqui Eu posso jogar com o time titular Porque o jogo contra o Midland Eu vou entrar com o time reserva Então depois Nós vamos ter aqui O dia 4 5, 6, 7, 8, 9 São 5 dias aí De descanso 6 dias na verdade Descanso Para o time do Fulham E talvez eu entre aqui No jogo contra o Sunderland Com o time misto também Tá? Porque contra o Northern Forest Aqui no dia 13 Eu quero jogar com o time titular Porque nós precisamos Passar para a próxima fase Beleza? Então o Swan City Vai ser o time titular O Midland Um time reserva Aqui o Sunderland Um time misto E o time titular De novo no Northern Forest Ok galera? Mas é isso moçada Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Se vocês estão gostando Faça igual o bonequinho Like, 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 like Na cabeça Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos siga nas redes sociais Galera É muito importante Vocês nos seguirem Nas redes sociais Beleza? Nós chegamos a 300 inscritos Já tinha falado no começo do vídeo Mas eu quero agradecer A todos vocês de novo Muito obrigado mesmo E galera Esse final de semana É carnaval Provavelmente não terá vídeo Beleza? Eu devo voltar aí De viagem na segunda-feira E provavelmente Eu vou tentar fazer um vídeo Pra não Pra gente não ficar sem vídeo Também na segunda-feira Beleza? Hoje sexta-feira Eu vou tentar fazer um vídeo E já postar E ele já vai ser lançado Na segunda-feira Pra vocês, ok? Então se não tiver salve Na segunda-feira Vocês já sabem o que aconteceu Ok galera? Então é isso Até o próximo vídeo Foyogamers E vamos fazer aqui Vamos tentar fazer galera Sabe o que? Vamos tentar fazer aqui A proibida A proibida Do Do FIFA Live E bola na rascaíta De frente pro gol Gol Do FIFA Live E bola na usá E bola na usá E bola na usá De frente pro gol